Olá, galerinha! Beleza com vocês? Espero que sim! Hoje eu vim trazer aqui uma coisa que eu gosto de mostrar pra vocês, que é os ganhos, tá? Pra quem vai monetizar, pra quem monetizou e acha muito pouco, que tem muita gente que fala Ah, mas é muito pouco, é centavos. É, centavos demora, tá? Mas, melhor pingar do que secar, não é, galera? Então, eu fiz aqui, eu já fui aqui, que dá pra você ficar olhando aqui nas suas estatísticas, aqui nesse lateral aqui, ó, quanto tempo eu demorei pra pegar os primeiros 100 dólares, tá? Que eu monetizei, aqui, ó, dia 6 de fevereiro de 2019, eu anotei aqui. Quando foi o meu primeiro centavo, ganhei 37 centavos no primeiro dia, tá? Que eu monetizei o canal, não é muito. Aí, começa a ganhar todo dia, 20 centavos, 10 centavos, 15 centavos e até os 100 dólares. Quanto tempo eu demorei, tá? Então, eu fiz, ó, do dia 6 de fevereiro de 2019 até dia 24 de junho deste ano. Então, eu demorei um ano e quatro meses pra mim pegar os primeiros 100 dólares. Com 262.500 visualizações, com uma média de 1 minuto e 18 por visualização. E o meu RPM, é, o meu RPM da página, durante esse período, a média, tá? Foi de 38 centavos. Então, eu ganhei 38 centavos a cada mil visualizações, tá? Essa era a minha média, foi de 2019 a 2020, nesse período de um ano e quatro meses, tá? Que eu coloquei ali, dá pra você filtrar ali. Então, eu fiz o 3 do mês, do dia 6 ao 24 até desse ano aqui. Beleza? Entenderam? Aí, agora é o seguinte. Por que ter paciência com isso, gente? Olha só. Então, eu peguei meus 100 dólares, eu bati no dia 24 de junho desse ano, né? Aí, o quanto eu ganhei do dia 24 de junho, tá? Que parou os 100 dólares. Foi lá pra conta do Remessa Online lá, que eu uso. Foi pra lá os 100 dólares. Zerou meu Google AdSense. Quanto eu peguei do dia 24 de junho até o dia de ontem, né? Que hoje ainda não contou. Eu já ganhei, cara, em quatro meses e meio, vamos pôr meio, que novembro ainda não terminou. Eu já ganhei 51 dólares. Então, o que eu ganhei aqui, demorei um ano e quatro meses pra chegar aos 100? Em quatro meses e meio, eu já estou com 51 dólares, galera. Então, olha só. Do dia 24 de junho até o dia 15 de novembro desse ano, eu tive apenas 73 mil visualizações nesses quatro meses e meio. A média continua a mesma, 1 minuto e 18 de visualização. Só que aqui, o meu RPM, cara, tá em 69 centavos por mil. Ou aqui, você pode ver na tela, ó, a minha média está em 1 dólar. Então, eu estou ganhando 1 por 1. A cada mil, eu ganho 1 dólar. Entendeu? Tá assim agora. Então, antes era 38 centavos. Então, praticamente dobrou o meu RPM nesse um ano aí que eu estou, um ano e pouco que eu estou monetizado aí. Então, no começo, o seu RPM é baixo. Depois, ele vai subindo, cara. De 38 centavos, o meu agora já está em 1 dólar. Tá? Então, é muita paciência pra você que vai monetizar agora no começo. A não ser que você bombe algum vídeo, etc, etc. Mas, continua um canal pequeno, básico, tá postando normal, tá? Não bombei nenhum vídeo, nada. Tá assim, 1 por 1. Eu estou ganhando 1 dólar e 6 ali, tá falando. A cada mil visualizações é a minha média, tá? Então, é isso que eu queria mostrar pra vocês. Que eu demorei, então, 1 ano e 4 meses pro 100. E agora, com 4 meses e meio apenas só, desde que eu peguei meu 100, eu já estou com 51 dólares, tá? Então, mudou radicalmente da água pro vinho aí, tá? O RPM, os ganhos da minha página depois de um tempo. Eu acho que pega uma confiança. Não sei o que eles avaliam. Que nem eu falei que eu mudei todas as minhas capas, minhas tags. Eu dei uma geral no meu canal. Deixei tudo arrumadinho, minhas playlists, etc, etc. Eu acho que eles gostaram, tá? Que com menos visualização, eu já peguei 51 dólares aí, tá? Até agora. Então, um beijo pra vocês. Tenham paciência, não desistam. Que dá pra ganhar uns troquinhos legais aí, né? Pelo menos demora um pouquinho. Mas tá lá. Eu uso como uma poupança. Que eu vou gastar futuramente. Com ajudando meu marido a construir no nosso terreninho lá, tá? Beijo pra vocês. E até mais. Deixa o like. Tchau. Tchau.